...de notificação, curta aí, comenta. Você é capaz de tudo na sua vida. Tem pessoas que se limitam falando que eu não consigo, que eu não sei, que eu não posso, que eu não faço. Coloque sempre na sua cabeça, aí eu posso. Eu consigo mesmo, o que for difícil pra você fazer, você verá que quando você colocar na sua cabeça que você é capaz, que você consegue fazer aquilo, as coisas vão desenrolando, as coisas vão fluindo. Agora, quando você coloca na sua cabeça que você não é capaz de realizar tal tarefa, pode ter certeza que essa tarefa não vai ser realizada. Então, faça por onde que Deus vai te abençoar. Ao invés de falar, eu não consigo, diga, eu vou tentar, eu vou fazer. Mesmo que não dê certo, mas faça. Mesmo que dê errado, faça. Porque tem coisas que a gente tentando, 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 uma hora ela vai se desenrolar, uma hora ela irá dar certo. E aí, você está se limitando? Não se limite. Você é uma pessoa ilimitada. Deus, quando Ele nos fez, Ele colocou os dons em nossa vida. E a gente tem que desenvolver esses dons que Ele deixou pra gente. E pra isso, você vai ter que fazer, você vai ter que descobrir qual é o seu dom. E pra isso é só fazendo, é só você colocando a mão na massa. E não desistir. Não pode ser que dê errado nas primeiras vezes. Como tudo que nós fazemos, dá errado de primeira, não é verdade? E se você não desistir, se você continuar fazendo, se você continuar praticando, se você continuar se aprimorando, pode ter certeza que Deus vai te capacitando, vai te dando conhecimento. E cada dia que você pegar para fazer essa tal tarefa, Deus vai te dar uma inteligência a mais e você vai descobrindo coisas novas. De como fazer, de como desfazer. E tudo no seu tempo. Não tenha pressa. Não corra. Porque Deus, Ele dá a capacidade no tempo certo para as pessoas. Tem pessoas que demoram mais a desenvolver sua capacidade. Tem pessoas que desenvolvem mais rápido. Então, não tenha pressa. Faça no seu tempo. Faça com calma. E faça perfeito. Que Deus, Ele está dando um jeito de te abençoar em tudo que você colocar a mão. Em tudo que você fizer. Deus vai te ajudar e Deus vai te prosperar. Ok? Então, quando te derem uma tarefa para fazer, não desista. Encare ela como um desafio para a sua vida. E você verá que essa tarefa ficará fácil para você realizar. Ficará a cada dia mais fácil, a cada dia mais prático de você realizar essa tarefa. Então, nunca desista. Nunca desista de realizar qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer sonho que Deus colocar na sua vida.